Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Oi, tudo bom com você? Porque comer não tá bom. Aconteceu uma coisa, foi uma tragédia, não, tragédia não, foi um livramento, livramento, mas poderia ter acontecido. Bom, vocês estão estranhando o lugar que tem aqui, mas a gente tá parado no meio da estrada, literalmente no meio da estrada, na divisa do Ceará com Piauí. Bem na divisa, na divisa, na divisa mesmo. Quando eu saí lá fora, vou mostrar a placa pra vocês, por que que nós estamos na divisa e por que que nós estamos aqui. A gente saiu do Fortaleza ontem, era por volta de 11 horas da manhã e a gente veio sair da Fortaleza, Fortaleza mesmo, por conta do trânsito, eram umas 12 e meia da tarde, por aí. E aí quando foi umas duas horas, duas e meia, a gente parou pra almoçar. E aí quando foi umas três e pouco ali, três e vinte, a gente continuou a trajetória pra Piauí. E o que que acontece? A gente acabou pegando a estrada à noite, grande parte do percurso foi de dia, mas a gente tá a 300 quilômetros, ainda tá longe, tá muito longe ainda. Uma 300 quilômetros da casa do Marcão. E o que que acontece? Aconteceu que aconteceu que o pneu... Véi, vocês nem vão acreditar, eu falando aqui, vocês não vão nem acreditar, vocês vão acreditar vendo. A gente tava de boa no carro, ó. E aí quando pense que não, deu um primeiro problema. O problema, o carro começou... Como se tivesse o pneu furado. E aí a gente parou o carro, eu olhei e o carro tava de boa. Não tinha nada. Continuou a viagem. E aí ele parou. Pois a uns 30 quilômetros depois, desceu um plástico do carro. E literalmente explodiu o pneu. Explodiu. Tipo, não explodiu, mas rasgou. Que o sarano, tudo espalhado pra fora, rasgou. E pra vocês terem noção, foi o pneu que eu comprei pra essa viagem. Um pneu zerado, novinho. Eu comprei, troquei, tirei o velho pra fora, coloquei. E justo esse pneu novinho, que não tem um mês de uso, não tem duas semanas de uso. Foi lá e aconteceu o que aconteceu. Vocês querem ver? Porque esse eu falando aqui, vocês não vão acreditar. Bom, bora lá. E aí já são 7h30 da manhã, a gente vai tomar um café. Acho que aqui na frente tem uma lanchonete, a gente vai tomar café. E seguir viagem pra gente chegar lá na casa do Marcão, até antes do almoço. Ó, o Marcão tá me ligando aqui, ó. Oi, rapaz. Cadê, bora? Tá me ligando aqui o tempo todo. Rapaz, mano, tava tomando uma ducha. Fala pro pessoal aqui lá porque aqui nao passou. É, rapaz. Hoje foi... E aí, do meio do meio? Do meio do meio. E aí, tamo no meio do nada, hein, vixi. Que bora, 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 caralho. Eu tava fazendo isso, viado. Esse é lá agora pra mostrar pra vocês o estrague que aconteceu. Vocês vão ficar deixados. Gente, se liga o estrago. Só a gambiarra, porque os arames não deixam essa capa entrar aqui. Olha isso aqui, velho. Eu tô passada, chocada. Não, é sério. É isso que vocês estão vendo. Olha o estrago desse pneu. Olha. Está um lixo. Olha pra cá. Lixo. Olha isso aqui. Lixo. Olha esse aramezão aqui pra fora. Super lixo. Olha. Olha. Nossa senhora. Olha. Foi um livramento, hein, mano. Bom, aí vocês devem estar se perguntando. Pô, Juninho, por que tu não jogou o pneu fora? É porque o pneu, né, não tem como mais. É nitidamente que não tem como. Porém, o que que acontece? A roda presta, entendeu? Que é isso aqui. E aí, só quem tem isso, é borracheiro. E ontem, como era muito tarde da noite, não tinha borracheiro, não tinha nada. Mas quem encontrou era uma oficina que emprestou uma chave. Que a chave que ele tinha, que tinha no carro, não estava desparafuzando o parafuso. E aí, a gente tem que ficar arrumando na bruta. Né, meu bem? Tá fazendo o que aí? Estou vestindo a Maia aqui. Ela tá frio, ó. E a bichinha tá fazendo roupa. E aí, nós vamos tomar café agora? Não sei. Não vamos arrumar seu bagunção, não. Vamos tomar café. Meu Deus do céu. Gente, é porque... Foi Paulo e Aline, né? Não, mas é porque a gente teve que tirar tudo o bagageiro pra pegar macaco. Ainda choveu. Ainda choveu. Aí teve que devolver tudo pra dentro do carro. Tupa dentro do carro. Meus camarão que eu comprei em Fortaleza. Estragaram. Tá quase estragado. Quase, quase. Enfim, foi a perreira. Eu não gravei pra vocês porque era tarde e a gente tava agoniado. Tava aflito, sem saber o que fazer no meio da estrada. Nem do nada, no escuro. Então, nem pensei em gravar. O que foi, meu bem? Não sola. Bom, pessoal, se liga só. O lugar onde a gente tá. Como eu falei pra vocês, que a gente tá numa camisa. Eu vou mostrar pra vocês ali a placa. A gente vai ver aqui na frente. E fica em frente. Dessa secretaria da fazenda aqui. Quando fica um monte de caminhoneiro. Tanto caminhão. Caminhão ali. Caminhão aqui. Caminhão ali. Caminhão ali. Caminhão ali. Cheio de caminhão. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, vem lá. Tem aquela placa lá. Divisa, Ceará, Piauí. E agora a gente vai tomar um cafézinho. Esse é um dos maiores recordes. Onde a gente está caminhando do Piauí. E veio parar diretamente pro Ceará. Olha só, passamos a placa. Nós andamos só por quantos quilômetros, pessoal. Vai, Dudu. 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 Vou mandar um beijo pra namorada de Piauí. Vem. Ó, depois de tomar aquele café da manhã, vamos seguir. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Vamos devagarzinho e se embora. Bom, família. Acabamos de parar aqui na parada de pneu. Pra ver se nós encontramos o carro pra trocar. Porque a gente deve fazer outra viagem. Que é passar o Air Mundo. Que é quase 300 quilômetros. Então é muito importante a gente já trocar essa quilômetros. Resolver isso aqui. Bom, Nia, você tem o pneu aro 17 do X-Port 2019? Ele é 205-50-17. Eu não tenho esse pneu. Não, eu não tenho esse pneu. Não, eu não tenho esse pneu. Agora, eu tenho esse pneu novo também. De mais na frente, né? Eu não tenho esse pneu aqui. Ah, pronto. Obrigado, viu? Bom, gente. A gente não encontrou. Vamos ver se encontra aqui uma parada mais à frente. Vai ver se encontra. Esses pneus aqui, eles são mais difíceis de encontrar, velho. Porque eles são mais fininhos, sabe? Então, vamos ver se nós dá só que encontrar ali. Próxima tentativa. Não é possível que aqui não tenha, velho. Bom dia, é o pneu 205-50-17 do X-Port 2019. O pneu é só em Teresina. Só em Teresina? Está certo. Pois obrigado, tá? Vamos para a próxima tentativa. Teresina e última tentativa. Bom dia, bom dia. Você tem o pneu 205-50-17 do X-Port? Deve-se cinco canta, é... Queria novo? É, tem aí, vamos ver se... Pois... Como é, vocês já trocam aí? Tem a minha carro na frente? É, já, pronto. Espera só me ouvir quando eu estou vendo os pneus dele aqui, é só o tempo. Pronto, eu vou ficar por aqui, aí você dá um toque. Ó, pô, resolveu essa parte aqui, ó. Que ela resolveu a tua. Essa aqui, né? Pronto. Opa, amigão, bom dia. É o pneu 205-50-17 do X-Port. 205-50-17? É. Só o pneu 205-50-17 do X-Port. O pneu 205-15 do X-Port. Ah, entendi. Essa parte aqui é o preço, ele é um pouco mais caro aí. Entendi, aí a vista tem o desconto ou no... Esse aqui é 750, o preço dele é a vista, né? Aí esse aqui eu estou só vendo com a menina aqui quanto é que está, para fazer o menor custo. Pronto. Mas ele é nessa faixa, aqui que ele está 550, né? Uhum. Meu bem, tem o pneu aqui, aí espera lá dentro. Ô, meu Deus, eu vou de ação. Corre que lá tem um ventiladorzão, bem bom, pra me ser. Ô, velho, graças a Deus que tem aqui, já estava com medo de ir para São Raimundo e não ter nada. E aí, amigão, aí é para trocar isso aí. Aí, esse aqui, ó, que era o step, aí você remove ele para a área, ele toma para você. Qual é a lateral, assim? Aqui, ó, a lateral. Cadê o pneu? Eu estou com medo de soltar, não me rasgar o fogo. E aí o fogo também, ó. Você quis botar um parafuso no fogo, é só um parafuso no fogo. Aí quebra a lateral, assim, quebra a lateral, assim, quebra a raconteira, a gente está no final. Tua sorte, a tua sorte é que eu não pensei aqui na tua cabeça. A tua sorte é que tu está parado. Tua sorte, a tua sorte é que tu é. Eu só dar presente para meninos que não mentem. Me deu o estudo, me deu o meu prestígio. Você fala, eu vou buscar lá no fogo não, vou dar a sua. Você foi um bom menino? Você foi um bom menino? Eu sou um bom menino. Não, você mente. Eu sou um bom menino. Eu tenho o estudo do meu iPhone 14. Você é um bom menino? Bonito, bonito. Você é um bom menino? É mesmo? Rapaz, não é o farro é dar presente. Agora minha bicicleta, minha bicicleta não vai dar. A subir aí, rapaz. Eu estou com mais dois anos, rapaz, que eu cobre minha bicicleta. Você já foi a biquí. Eu mando cartinha, eu sou bom na escola e não me dá minha bicicleta. Eu devia comprar meu iPhone. E o iPhone 14. Caiu o óculos. Agora está. Por que é um muito bandido? Oxê, por que sabe que ele me deu teu presente? Oi. Oi? Vamos com açúcar para comer? Você já sabe que com o que comer, porque eu estou morrendo e pôr. Essa coxinha está com uma cara boa, né? Parece de frango com requeijão. Frango com requeijão. Olha, enraladinho, difícil. Essa outra aqui é de que, moça? Que você quer um papai? Que você quer um papai? É que eu não soube. Mara para o seu poder. Obrigado.